Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale, amigo e entre! Muita gente ainda comenta me corrigindo, falando que o plural correto de anão é anões, que estou falando errado, que não é anãos. Será? Quatro anos após as primeiras publicações das obras de Tolkien pela editora HarperCollins Brasil, muita gente ainda não entendeu o plural anãos na nova tradução. Mas calma que eu vou explicar. Isso é bom porque eu já explico para quem está criticando e também para quem está apenas com dúvida ou estranhou a palavra. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Eu também gostaria de te fazer um convite se você quer conhecer mais sobre o universo Tolkien, tirar suas dúvidas, fazer parte de um clube de leitura exclusivo com o auxílio de estudiosos de Tolkien e muito mais. Torne-se membro do canal e garanta já esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. Só clicar no primeiro link da descrição. Primeira coisa, eu não estou falando o plural de anão errado. O conselho de tradução das novas edições das obras de Tolkien no Brasil optou por traduzir a palavra original em inglês Dwarves para Anãos. E claro que tem uma explicação. Vou tentar explicar de uma maneira simples até porque eu não sou um professor de inglês ou português e nem tradutor. A palavra não em inglês é Dwarf e o seu plural anões é Dwarves, acrescentando o S no final como em outros plurais em inglês. Porém, sua obra Tolkien não escreveu o plural de anão como Dwarves, mas sim Dwarves com V e S. É uma outra forma de falar anões em inglês. Dwarves é uma forma baseada na construção das palavras em inglês antigo que não existia antes de Tolkien e que também foi registrada nos dicionários depois dele. Então Dwarves com V e S é uma invenção do próprio Tolkien usando um plural que seria mais primitivo, tanto que até os tipógrafos da época de Tolkien tentaram corrigir esse plural em inglês nas edições originais de O Senhor dos Anéis, mas Tolkien confirmou que era assim mesmo que ele queria. Voltando para as novas edições com novas traduções aqui no Brasil, os tradutores optaram por emular essa estranheza da palavra original no português e escolheram o plural anãos ao invés do comum anões. A palavra anãos existe no nosso dicionário. É o plural de anão, porém não é uma palavra comum. Na verdade, temos algumas variações dos plurais das palavras com o final anão. Por exemplo, a palavra ancião. O plural mais comum é anciãos, um plural muito presente na Bíblia. Tem até aquela passagem de Apocalipse capítulo 4 que fala dos 24 anciãos ao redor do trono de Deus que depositaram as suas coroas diante de seu trono. Mas pode-se utilizar os seguintes plurais para ancião. Anciãos, como eu acabei de falar, anciões e anciães. Todas essas formas estão corretas. Algo parecido acontece com o plural de anão. Pode-se usar anões que é o mais comum, mas também pode-se usar anãos, que foi a escolha do conselho de tradução da editora, com base também em alguns textos do século 16 e 17 que utilizavam o plural anãos. Soa estranho mesmo, mas está correto. Causa a mesma estranheza do original em inglês e passa um ar mais primitivo, mais antigo. Outra coisa que será estranha é se você não deixar um like. Por isso o Gandalf do like está aparecendo aqui, então já deixa um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Então toda vez que você me ouvir falando anãos, pode soar estranho, mas não está errado. Vale lembrar também que esse plural se refere aos anãos das obras de Tolkien, mais especificamente seu legendário. Não é comum em outras situações ou obras de outros autores. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. Curta a página no Facebook e siga o bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 E aí